A danada milicano, nós segue o procedimento Nós investe nas gombo, nos carros loucos e apartamentos As baladas aqui, nós palcas, só com os beats violentos Aí se frozen dá um close, não tá na vana do momento Brisou demais em mim, quer fuder, quer pior Coloca a tropa, troca um papo, aí cê pode falar se não tá bom Faça o meu e boa boa, sempre em busca da melhor E se ela queira ela vai tá tendo, sequência vai tomar, vai tomar mesmo Vai, 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 vai Mapa de fita pra fazer e ela pedindo mais Sai da frente é com nós mesmo, bandidos que correm atrás Vai, 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 vai Mapa de fita pra fazer e ela pedindo mais Sai da frente é com nós mesmo, bandidos que correm atrás A danada milicano, nós segue o procedimento Nós investe nas gombo, nos carros loucos e apartamentos As baladas aqui, nós palcas, só com os beats violentos Aí se frozen dá um close, não tá na vana do momento Brisou demais em mim, quer fuder, quer pior Coloca a tropa, troca um papo, aí cê pode falar se não tá bom Faça o meu e boa boa, sempre em busca da melhor E se ela queira ela vai tá tendo, sequência vai tomar, vai tomar mesmo Vai, 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 vai Mapa de fita pra fazer e ela pedindo mais Vai, 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 vai Sai da frente é com nós mesmo, bandidos que correm atrás Mapa de fita pra fazer e ela pedindo mais Vai, 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 vai Sai da frente é com nós mesmo, bandidos que correm atrás E aí, quem fã que é sano? Ativou o modo chucro mesmo, hein? Lançou mais uma bomba Ave Maria, tinha que ser o senhoria